Música E fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-vindos a mais um vídeo galera E no vídeo de hoje nós iremos fazer uma comparação gráfica entre as duas plataformas, as duas gerações PS4 e PS5 E enquanto vocês vão ver numa análise gráfica, eu irei sim fazendo uma análise sobre a jogabilidade Então hoje o vídeo vai ser completo né cara, nós iremos tratar de assuntos sobre gráficos, jogabilidade e gameplay no geral Então fica até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, principalmente para você que não conseguiu jogar o jogo né cara Para você entender melhor como é que o PS 2022 irá funcionar Então vamos sem perder tempo, clica no gostei e se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma informação Porque eu irei trazer tudo nos próximos dias relacionados a PS e FIFA, você vai conferir todas as novidades aqui no canal Então se inscreve aqui abaixo e sem perder tempo, vamos para o vídeo Bom pessoal, vamos lá falar o que vocês querem saber né, vocês já estão vendo a análise de gráficos A comparação de gráficos, a comparação gráfica entre PS4 e PS5 né rapaziada Onde nós gravamos duas gameplays, uma para a nova e outra para a antiga geração Para nós vermos se realmente tem tanta diferença assim É claro que por cima eu vou falando para vocês o que eu senti, as minhas impressões jogando esse game para as duas plataformas Tanto para o PS4 quanto para o PS5 né rapaziada E basicamente os dois jogos para as duas plataformas, apesar de apresentar mudanças, diferenças distintas de uma para a outra Dá para ver sim que a proposta é a mesma né rapaziada, a proposta para as duas gerações é a mesma É um game simulador de futebol, é claro que bem mais puxado para o mobile Muitas pessoas falaram que essa versão que eles desenvolveram é uma versão mobile Que foi adaptada para os consoles que não tem nada a ver com a versão final do PS2022 E eu sinceramente eu acho que isso não tem nada a ver tá rapaziada Eu acho que isso não tem nada a ver É muito parecido mesmo, é muito semelhante com os mobiles sim Isso é verdade né rapaziada, mas se deve a um simples fato O trabalho do mobile já estava muito avançado né cara E o mobile utiliza o mesmo motor gráfico, a Unreal Engine Por isso sim que a semelhança, porque é claro que por ser gerações diferentes Por ser, vamos dizer, plataformas diferentes Não é console ou trem mobile, não tem nada a ver né rapaziada Mas se vocês pararem para pensar, é desenvolvido pela mesma equipe Com os mesmos instrumentos de trabalho e com o mesmo motor gráfico Então é claro que seria muito parecido né cara Mano, dificilmente eles utilizariam o mesmo motor gráfico Que conseguiriam fazer um trabalho completamente diferente Então eu acho sim que é parecido devido a isso E não que eles pegaram a versão do mobile e adaptaram para o console Isso eu acho que não aconteceu Eu acho que o que nós estamos jogando nesse momento também É cerca de 30 a 40% do que nós receberemos na versão final E isso é uma excelente notícia né cara É claro que eu estou falando tudo baseado na minha opinião e na minha experiência De anos e anos trazendo vídeos de PS aqui para vocês Nós já jogamos betas de versões demos E muitas modificações foram feitas até a versão final Então ainda mais agora né cara Que nós estamos faltando cerca de 4 meses para o lançamento oficial do game 4, 3 meses né E eles ainda assim estão, vamos dizer que lançando a versão beta né cara Uma versão pré-alpha Então é uma versão muito inicial tá ligado Muitas pessoas estão criticando demais o que nós estamos vendo Tanto no PS4 quanto no PS5 Uma verdade é que é bem parecido com aqueles gráficos Que a Konami liberou no ano passado naquele teaser Onde mostra o Messi e tudo mais A face do Messi Que todo mundo se, vamos dizer Que se animou bastante com aquele trailer que foi soltado E eu posso garantir para vocês Que o que teremos é aquilo que foi visto lá naquele trailer né rapaziada Muitas pessoas estão falando Que aquilo foi um trailer CGI Que não diz muito sobre o game Já que não tem muita, vamos dizer que semelhança Com a versão que nós estamos jogando Exatamente por isso né rapaziada Até porque, como eu falei para vocês Estamos jogando apenas 30 a 40% da versão final Então sim, tem semelhanças Mas muitas pessoas estão falando que aquilo lá Vamos dizer que foi um bait da Konami Não rapaziada Eles ainda assim não aprimoraram ainda mais O game e os gráficos É claro que eu acho que o que será mantido São essas cenas Vamos supor Esses menus de formação Que vocês conseguem sim escolher a escalação dos jogadores O menu de selecionar as equipes Que, não sei vocês, mas me lembrou muito O mesmo esquema de selecionar as equipes do PES 2012 né cara Onde vocês conseguem se selecionar as equipes E mostra a localidade de cada equipe Eu achei isso fenomenal né cara Eles estão resgatando Algo que deu muito certo no passado Essa escolha também de uniformes Também eu achei que foi uma bola dentro da Konami É claro que eu acho que tudo isso Será levado para a versão final Agora tem muitas coisas que a gente vê nessa beta Que critica né cara Como os gráficos do jogo Os gráficos estão semelhantes ao daquele apresentado no ano passado No trailer Mas ainda estão bem piores em comparação Mas é claro que serão também melhorados Os gramados também A galera criticou bastante O gramado é um tapete liso né cara Mas também é devido a isso Tudo isso Todos esses detalhes finais né cara Esses detalhes que vocês são percebidos Quando vocês jogam Serão sim aprimorados nos próximos meses É claro que a galera também criticou os uniformes Criticou os cabelos dos jogadores Criticou basicamente tudo né cara Principalmente as redes Eu acho que a maior crítica foi quanto aos gráficos Porque quanto à jogabilidade Pelo que eu vi a maior parte das pessoas curtiu né cara E é exatamente por isso rapaziada A jogabilidade Eu diria pra vocês que basicamente 70% da jogabilidade será mantida É claro que os novos recursos Que vamos dizer recursos do jogo Como a paradinha que teve uma troca Em seus botões Eu achei que não tinha né cara Mas agora eu vi que sim Você tem que apertar o quadrado R1 Isso também deve ser mantido O bot no quadrado também Foi uma alteração que eu acho que foi muito bem Aproveitada pela Coramia Foi uma alteração muito positiva Que eles farão para o PS 2022 E é claro que mais dribles serão incluídos É claro que essa beta está bem capada né cara Realmente temos que reconhecer isso Só tapasse, chute Não tem muitos dribles Não tem muitas animações de defesa Exatamente por isso né rapaziada Porque todos esses pontos ainda assim Serão aprimorados até a versão final Então é bem interessante É bem importante nós termos noção disso né cara Antes de sairmos falando que o jogo está ruim Que o jogo não está legal Vocês só estão jogando apenas 30, 40% Da versão final tá rapaziada E isso eu posso garantir para vocês Com 100% de certeza É legal também nós fazermos essa comparação Da antiga para a nova geração Porque para a antiga geração Todos os humores apontavam Inclusive os próprios produtores do PS Falaram sim que seria um Season Update né rapaziada E ao que parece isso não irá acontecer Receberemos também um novo eFootball Para a antiga geração com a Real Engine E sim a proposta da nova para a antiga geração Acho que vai ser basicamente a mesma né rapaziada A única coisa mesmo que irá mudar De uma geração para outra Eu diria para vocês que são os gráficos Apesar de ser o mesmo motor gráfico Eu acho sim que vamos dizer que para a antiga geração Será um pouco menos renderizada Os gráficos estarão um pouquinho piores Do que para a nova A jogabilidade eu acredito que deve funcionar Da mesma forma Os mesmos novos recursos que chegaram para a nova Eu diria para vocês que também devem chegar Devem ser colocados na antiga Isso é um ponto muito positivo né rapaziada Porque já vimos que esse PS 2022 Irão contar com muitas novidades No quesito de jogabilidade né galera E eu diria para vocês também Que apesar desse ano termos muitas novidades Eu acho que será o único ano Que a Konami irá fazer isso né cara Porque já que eles irão apresentar um novo jogo Para a nova geração Eles também decidiram fazer isso para a antiga Eu diria para vocês com quase certeza Que a partir dos próximos anos As novidades se limitarão apenas A nova geração Agora quanto a jogabilidade Como eu falei para vocês Eu achei isso um ponto muito positivo Dessa beta já que a jogabilidade Em comparação ao PS 2021 Se apresenta de uma forma bem mais simples né cara Vamos supor Novatos no game Conseguem sim executar os comandos do jogo Como um drible Um chute Um passe de forma bem mais simples Como era no PS 2021 Que eu falei no vídeo de ontem Mas na minha opinião O PS 2021 é um jogo bem travado né rapaziada Se o cara se retranca Vamos supor Se você joga online O cara se retranca na defesa Ou se você joga no nível lenda Por exemplo Já era cara Acabou o jogo Você não consegue fazer mais nada Mesmo que você seja um pro player Tá ligado Mas agora vimos que nesse PS 2022 Isso não irá funcionar dessa forma A Konami sim está Vamos dizer que está aproveitando muito bem As jogadas individuais dos jogadores E também as jogadas coletivas Que quem conseguir dominar isso Nesse PS 2022 Já vai ter uma grande vantagem Em comparação aos outros né rapaziada Então sinceramente Na minha opinião pessoal Eu sei que muitos de vocês Não curtiram essa beta Eu joguei para as duas plataformas né rapaziada Tanto para o PS4 Quanto para o PS5 E na minha opinião sim A Konami conseguiu tirar um bom proveito né cara É claro que ainda sim estamos na beta É claro que se eu recebesse isso Que nós estamos jogando na versão final Eu iria meter o pau na Konami né cara Só que como eu tenho noção né rapaziada Que isso não está nem perto Do que vai ser a versão final Nós temos que realmente ver Principalmente os pontos positivos Dessa beta Que eu tenho certeza que elas Serão prosseguidos para O PS 2022 versão final Eu tenho poucos pontos negativos Para destacar sobre essa beta Eu não joguei tantas partidas assim Então talvez tenha outras coisas Que eu não tenha percebido melhor Talvez até quem jogou mais do que eu Pode falar melhor sobre o assunto Mas sendo sincero com vocês É claro que os pontos que mais me incomodaram Foram quanto a gráfico né cara Vocês viram que eu critiquei bastante a rede Como é que ela está A movimentação da rede O corpo dos jogadores Mas isso eu tenho certeza Que só por se tratar de uma versão beta Que eles estão feitos dessa forma Na versão final Tudo estará muito mais bem feito Muito mais bem renderizado Muito mais bem produzido pela Konami Isso eu posso garantir para vocês Agora quanto a jogabilidade Eu acho assim que basicamente Esse é o conceito que a Konami Quer apresentar do PS 2022 Esse conceito que nós estamos jogando Na beta atualmente É assim que a Konami quer adotar Para as próximas versões E segundo muitas pessoas O jogo está mais parecido com o FIFA E eu acho Querendo ou não Isso um ponto positivo Porque muitas pessoas Que jogam ambos os jogos Inclusive essa é uma opinião minha também Que dizem que se misturarem Os gráficos do PS Com a jogabilidade do FIFA Seria o jogo perfeito né cara A Konami sim Está conseguindo fazer isso Um pouco melhor né cara Está conseguindo Vamos dizer que tirar A fluidez do FIFA É claro Sem aquelas jogadas apelonas De drible Do jogador mutante Tá ligado Dando um drible Atrás do outro Sim a Konami está conseguindo Resgatar isso Que o seu concorrente Tem muito bem Também colocando no seu jogo E isso na minha opinião É um ponto muito positivo né rapaziada Que a Konami sim Está adotando Para esse próximo ano É claro que é assim Que a Konami Liberar uma demo né cara Que eu creio Que ainda a demo deve sair Creio que a versão final Deve sair em breve Aí sim nós podemos Falar com mais eficácia Com mais garantia mesmo Com mais certeza De como sim será o PES 2022 Isso é uma beta Bem no início Como eu falei para vocês 30, 40% da versão final É o que nós estamos jogando agora Nos nossos consoles Então fique tranquilo Né meu parceiro Se você está ansioso Ainda para o PES E se desanimou com essa beta Eu garanto para você Que 100% de certeza Que ainda assim Muitas melhorias serão feitas Cara A Konami ainda tem mais 3 meses Para finalizar o jogo Ajustar os detalhes finais Para lançar um jogo Supimpa né galera Então fique tranquilo Que eu garanto para vocês Com 100% de certeza Que o jogo virá muito melhor Do que nós estamos vendo atualmente Qual a sua opinião Você jogou essa beta Ou você não jogou Essas foram as minhas Considerações finais Sobre essa beta Né rapaziada É claro que eu irei Trazer mais vídeos Talvez com opinião Um pouco diferente Quando eu jogar a demo Quando eu jogar a versão final Aí sim essa minha opinião Pode mudar É claro né cara Então deixa aqui nos comentários O que você está achando Dessa beta Se você está curtindo Se você não está curtindo Deixa aqui o que eu quero saber Lembrando também Deixa o seu like Se inscreve no canal Porque eu irei trazer Todas as novidades Do que teremos Nos próximos dias Relacionadas a PES e FIFA Ficou por aqui rapaziada Até a próxima E falou Tchau